O grande mistério do fim dos tempos revelado. Histórias da Bíblia. Imagine como será aquele dia em que uma grande quantidade de pessoas irão sumir da face da terra. De uma maneira misteriosa que nem a ciência poderá explicar. Muitos correndo pelas ruas em pranto, chorando, e um caos sem precedentes tomando conta do mundo inteiro. Então você logo se depara com a seguinte cena. Mulheres chorando em busca de seus filhos, que misteriosamente desapareceram. Um homem olhando para o céu. De uma maneira desesperada e muito triste, dizendo. Cadê meus filhos? Cadê minha esposa? Ele procura inutilmente sua família, que misteriosamente sumiu diante dos seus olhos. E você não entendendo nada do que está acontecendo. Liga a TV para saber mais sobre o caos. E logo então houve uma notícia. É um plantão noticiando o que está acontecendo no mundo todo. Uma notícia que se propaga pelo mundo da seguinte maneira. Milhares de pessoas desapareceram misteriosamente neste exato momento. Por toda a parte do planeta. E cientistas procuram sem solução. Descobrir o que está por trás do misterioso fenômeno. No entanto, você cai na real. E lembra que tudo isso é nada mais que o cumprimento das sagradas escrituras. O arrebatamento aconteceu. E você não foi. E agora, o que irá acontecer? Assista este vídeo até o final. E descubra o que poucas pessoas falam sobre este assunto. O arrebatamento de um povo escolhido de Deus. Mas antes, dê o seu like. Curta e compartilhe. Caso não seja inscrito, inscreva-se em nosso canal. E não se esqueça de ativar o sininho de notificações. Para não perder nenhum vídeo interessante como este. Eu sou Inácio Dias. E você é bem-vindo ao canal Verdade Secreta. Bem, segundo o cristianismo. A Bíblia Sagrada sem sombra de dúvidas é a palavra de Deus. Embora que muitos tenham tentado deturpar sua mensagem ao longo do tempo. Afim de descredibilizá-la. No entanto, eles acreditam que o Deus Eterno. Jamais deixaria o seu povo sem as informações necessárias para a salvação. Nem mesmo os relatos dos grandes eventos. Que acontecerão no final dos tempos citados no livro do Apocalipse. Eventos que dia após dia aguarda a humanidade perversa. Que irá sofrer a ira do Senhor. Por conta de seus pecados. E um desses misteriosos acontecimentos que se farão no final dos tempos. Será o grande dia do arrebatamento do Senhor. O dia em que o Mestre Jesus Cristo. Virá buscar um povo seleto escolhido. Que não se dobrou ao sistema mundano de Satanás. Que já impera sobre o mundo. No entanto, como se dá este evento? O arrebatamento do Senhor. A palavra arrebatamento é derivada da palavra utilizada na tradução latina da Bíblia. A Vulgata. Para traduzir o verbo grego arpazo. Que significa pegar, agarrar ou levar pela força. No texto de 1ª Tessalonicenses capítulo 4 verso 17. Assim nas traduções da Bíblia em português. O grego arpagé someta. Elevados. É traduzido como arrebatados. Então, entendemos que a palavra arrebatamento nada mais é. Que a retirada força de um povo escolhido da terra. Através do poder de Deus. Sendo assim. Esta seria uma promessa feita pelo Mestre Jesus Cristo. Há mais de dois mil anos. Criando uma esperança. E uma grande expectativa no coração de quase todos os cristãos. Se for verdade. Mesmo após dois milênios. A promessa ainda permanece até nos dias atuais. Onde poderá acontecer a qualquer momento. No entanto, muitos podem acreditar que esta será a segunda vinda de Cristo. Porém, como é dito nas escrituras. No livro de 1ª Tessalonicenses capítulo 4. Versos 16 e 17. É mencionado que o Mestre nem irá pisar na terra. Quando houver este grande evento. Uma vez que é mencionado nas escrituras. Que o Senhor Jesus Cristo estará nos ares. Em nuvens de glória. Esperando o seu povo naquele grande evento. Portanto, o arrebatamento é na verdade. A ida dos escolhidos. Não a segunda vinda de Cristo. Como muitos podem acreditar. Pois as sagradas escrituras dizem no livro de Mateus. Capítulo 24 verso 27 em diante. Que assim como o Filho do Homem surgiu como o Relâmpago do Oriente. Este também se mostraria no Ocidente. E justamente isso aconteceria quando a figueira brotasse a nação de Israel. Então a segunda vinda de Cristo já aconteceu. Este como o Filho do Homem no Ocidente. Cumprindo exatamente como dizia as escrituras. Que aquele dia e hora ninguém saberia. E de fato ninguém soube. Então, como é dito nas sagradas escrituras. O arrebatamento será na verdade o cumprimento da segunda vinda de Cristo. Que viria como o Filho do Homem no Ocidente. Agora o arrebatamento será a ida de um povo. Porque o Filho do Homem nessa época. Já não estará sobre a terra. E sim no céu. Esperando o seu povo escolhido subir com ele nos ares. É dito nas sagradas escrituras. Que antes da ida desse povo seleto. Os anjos do Senhor com grande trombeta. Irão reunir os eleitos de Cristo. Dos quatro ventos da terra. Uma a outra extremidade do céu. É claro que tudo isso é citado de maneira simbólica. Porque essa reunião dos eleitos. Será por conta da mensagem que o Filho do Homem trouxe à humanidade. Um tempo que é citado nas escrituras que está às portas dos grandes eventos finais. E como este período que foi citado antes do arrebatamento. Referente à nação que viesse a figueira brotar a nação de Israel. É dito nas escrituras que não passaria esta geração. Sem que o Filho do Homem viesse à terra. Então eu lhe pergunto. Quanto dura uma geração? A resposta é 40 anos. Após os anjos reunir o povo seleto de Cristo. Através da mensagem do Filho do Homem na terra. Então o cumprimento da segunda vinda de Cristo. Será o grande arrebatamento dos escolhidos do Senhor. É dito nas sagradas escrituras. Que quando houver este grande evento. Aqueles que morreram em Cristo. Ressuscitarão primeiro. E todos aqueles seguidores da palavra do Mestre. Que estiverem vivos naquele dia. Serão transformados e glorificados em um abrir e piscar de olhos. O arrebatamento se fará antes da grande tribulação. Que assolará todo o planeta Terra. Um tempo de muita angústia para o homem. O qual o anticristo atuará de uma maneira nunca antes vista perante a humanidade. Porém, Deus não permitirá que o seu povo eleito. A noiva de Cristo. Os seus escolhidos padeçam os infortúnios da grande tribulação. Porém, é certo que nos tempos finais. O povo de Deus sofrerá um grande aperto. Antes que venha este grande período de angústia sobre a Terra. Um período de três anos e meio está determinado a nação de Israel. Porém, foram prometidas setenta semanas. Conforme o livro do profeta Daniel. E com isto, no meio destas setenta semanas, o Messias seria tirado. Conforme aconteceu há mais de dois mil anos. E quando observamos o ministério de Cristo sobre Israel. Durou três anos e meio. Então a metade das setenta semanas decretadas a Israel. Nos últimos dias da grande tribulação. Será de três anos e meio. Conforme foi dito nas sagradas escrituras. Ninguém sabe o dia e hora. Que essas coisas irão acontecer. Ou se já aconteceram. Pois muitos mistérios de Deus acabam acontecendo. E passando por alto de muitas pessoas. Porém, o cenário atual que estamos vivendo. Demonstra que é o cumprimento da vinda de Cristo. O arrebatamento está muito perto de acontecer. A Bíblia não informa uma data exata. Quando serão estes eventos. Mas ela afirma que tudo já estava determinado. E só Deus conhece. Conforme descrito no livro de Marcos capítulo 13. Verso 32. Os inúmeros são os debates que abordam esse assunto da vinda de Cristo. E do grande evento do arrebatamento. Existem fóruns de discussões. Debates. Filmes. E até mesmo novelas. Estão abordando este fantástico tema. Um evento sobrenatural. Que irá impactar todas as nações. Este se houver um número considerável de pessoas. Subindo da face da terra. Certamente causará um alvoroço no mundo inteiro sem precedentes. E ao mesmo tempo um ar de grande espanto entre as nações. Todos os que se acharem dignos de salvação daquele dia. Serão levados por Deus. Homens. Mulheres. Crianças. Bem como todos os recém-nascidos do mundo inteiro. Com isto muitos eventos catastróficos poderão acontecer. Por conta de que muitos escolhidos estarão trabalhando. E agora de forma repentina desaparecerão. Com isto haverá gritos e choros. E as pessoas inconformadas. Pois estarão sem saber. O real motivo dos desaparecimentos de seus entes queridos. A ciência jamais admitirá que o sumiço em massa das pessoas da terra. Será por conta da vinda do Senhor Jesus nos ares. Porém, muitas teorias e ideologias irão surgir na tentativa fracassada da ciência em explicar tal fenômeno. E uma das grandes teorias que mais poderá fazer sentido é que o sumiço das pessoas do mundo todo. Seja por conta de uma abdução em massa atribuída aos extraterrestres. Porém, ao refletir nesta teoria surge uma pergunta. Será que de fato o arrebatamento não se fará por intermédio dos extraterrestres? Visto que eles possuem tecnologias para tal evento. E logo estão associados aos anjos do Senhor. Estas são hipóteses mirabolantes sobre o arrebatamento do povo de Deus. No entanto, e se for verdade? Existe uma outra linha de raciocínio. Quando se fala sobre o arrebatamento. Uma linha bem diferente e controversa do que a maioria das pessoas acreditam. A hipótese de que o arrebatamento aconteça de uma forma secreta. E ainda com um número reduzido de pessoas. Sendo assim, contrariando a ideia do sumiço em massa de pessoas no mundo inteiro. Então, se de fato acontecer desta maneira. Este grande evento passaria despercebido entre as nações. Uma vez que nos tempos atuais sabemos que centenas de pessoas, ou até podemos dizer milhares, acabam desaparecendo misteriosamente ao redor do mundo sem deixar vestígio. E como é dito nas sagradas escrituras, os eventos associados a esses acontecimentos sobrenaturais certamente pegarão a humanidade de uma forma surpresa, assim como o ladrão que assalta a noite. A grande pergunta é, e se a quantidade de pessoas que subirem no arrebatamento não for suficiente para abalar o planeta Terra? Já que nas sagradas escrituras dizem que o povo será levado e outro será deixado. Será que existe tantas pessoas preparadas para o grande resgate do Senhor? E logo após, o que acontecerá? As pessoas que ficarem para trás, simplesmente não irão entender o que aconteceu. Talvez este acontecimento nem seja notado pela maioria das pessoas. Exceto aquelas que tinham certo conhecimento das sagradas escrituras, após a ida dos escolhidos de Deus. A Bíblia nos informa que haverá um tempo de grande amargura e sofrimento que irá invadir o nosso planeta. Este será o tempo da grande tribulação. O tempo mais difícil para a humanidade, conforme as palavras do Mestre Jesus que foi dito. No final dos tempos virá uma tribulação ao mundo, como nunca ocorreu desde o princípio da criação que Deus criou até agora, nem ocorrerá de novo. Haverá perseguição aos cristãos, que por algum motivo não foram escolhidos para o arrebatamento, e mesmo assim muitos serão firmes em Deus. E estes, padecerão grande afronta, violência, e consequentemente pagarão alto preço com suas vidas, que serão ceifadas covardemente pelo sistema do anticristo. Deus então irá tratar novamente com a nação de Israel. Moisés e Elias, as duas testemunhas, pregarão a nação sagrada. Neste período, a maldade irá reinar no coração do homem, pois o amor de Deus se afastou, e os planos do anticristo começam a ser colocados em prática. As duas testemunhas serão mortas em praça pública, e em determinado momento, Moisés e Elias ressuscitarão, e serão arrebatados nos ares. Haverá uma falsa paz na terra com isto. A nação de Israel será massacrada pelo anticristo, de modo a cumprir as profecias sagradas. Haverá pranto e ranger de dentes. O mundo entrará em uma era de trevas, uma época em que o poder de Deus será retirado sobre a terra. O sofrimento será tão grande, que as pessoas não terão forças nem para morrer. A cura e a morte serão afastadas do homem. Muitos procurarão a morte naqueles dias, mas não encontrarão. Com isto, tentarão tirar suas próprias vidas, mas a morte não virá. Hoje vemos muitos filmes relacionados aos zumbis, o qual se refere a uma pessoa morta reanimada, que vive a perambular sem rumo, e que chamamos de mortos vivos. E quando observamos as sagradas escrituras, seguindo essa linha de raciocínio, os chamados zumbis estarão pela terra, pois as pessoas não se curarão, nem ao menos morrerão. Será um sofrimento nunca visto sobre a face da terra. E conforme mencionado no livro do Apocalipse, capítulo 9, verso 6, diz, E naqueles dias, os homens buscarão a morte e não acharão, e desejarão morrer, e a morte fugirá deles. Então o Apocalipse zumbi, que vemos nos filmes de terror, não é algo tão fictício assim. Poderá ser uma realidade. Segundo a Bíblia, monstros surgirão do abismo de trevas para atormentar as pessoas. Gafanhotos semelhantes a cavalos e possuindo cabelos de mulher, com rosto de homem, dentes de leões e cauda de escorpiões, irão picar os homens, causando-lhes feridas. Porém, os homens nesse tempo não se curam, e muito menos morrem, pois a cura e a morte se afastou do planeta Terra. E se for verdade, o mundo já não será o mesmo. Em via das dúvidas, seguiremos então o exemplo do Mestre, amando uns aos outros, honrando pai e mãe, sendo grato pela vida, chorando com os que choram, se alegrando com os que se alegram, estendendo a mão aos que necessitam, dando água aos que têm sede, e assim levar a nossa luz ao próximo. Eu vou ficando por aqui, e gostaria muito de saber qual a sua opinião sobre o assunto. Deixe seu comentário. Sua opinião é muito importante para nós. Caso não seja inscrito, inscreva-se em nosso canal, e não esqueça de ativar o sino de notificações, para não perder nenhum vídeo interessante como esse. Muita luz e sabedoria. Um forte abraço, e até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho